E aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vamos reagir a um português, que é o Mikasa. Desculpe se eu não falei o segundo certo. Ele vai reagir as duas comidas que o Brasil faz de melhor. Vamos ver o que ele vai falar e também estou curiosa para saber o que ele vai falar das comidas que ele faz de melhor. E eu vou deixar o link desse vídeo dele aqui na descrição, tá? Beleza? Eu amo muito comida. A comida deve ser das melhores coisas do mundo. É comer e dormir. Então eu hoje vou ver um vídeo que é basicamente... Eu acho que agora hoje em dia não faço a coisa que todo mundo quer. Só comer e dormir, né? E mais nada. É o Brasil. Doce comidas que o Brasil faz melhor. Portanto, eu presumo que é comidas de outros países em que o Brasil simplesmente pegou na comida, roubou e fez melhor. Eu acho que é isso que vai acontecer. E eu não devido que o Brasil faça a comida melhor, que o Brasil é conhecido por fazer comida muito boa. Oi, pessoas! Elzinga aqui. E estou eu aqui almoçando e me peguei pensando... Quantas comidas será que a gente come no Brasil que nasceram em outros países que, sei lá, nós aperfeiçoamos? Quer dizer, a nossa comida é a melhor do mundo. E afinal, se nós somos um país tão miscigenado, certamente muitos de nossos pratos vieram de outros lugares. O nosso trabalho foi apenas deixar eles melhores... O melhor... Dar aquela abrasileirada, não é? Isso aqui que eu estou comendo, por exemplo, aqui no sul nós chamamos de xisque e nada mais é do que uma versão... Se chamou de quê? Xisque? Ele fala tão rápido que eu não entendo, gente. Eu estou a sofrer um bocado aquela coisa ao contrário. A lente está suja. Eu estou a sofrer um bocado aquela coisa ao contrário de... Estão a ver quando os portugueses falam muito rápido e os brasileiros não entendem? Eu estou a sofrer isso agora, mas ao contrário. Eu não entendi o que é que ele diz. Vou tentar meter legendas para ver o que é que ele diz. Isso aqui que eu estou comendo, por exemplo, aqui no sul nós chamamos de xisque e nada... De xis, xis... Ok, xis... Nunca vi. Nunca vi essa palavra. O que é que eu fiz? Nada mais é do que uma versão mega power do hambúrguer norte-americano e que certamente tem muito mais graça. Então, sem mais delongas, vamos a uma lista com as 12 comidas que nós brasileiros transformamos em versões muito melhores do que as originais. Começando, obviamente, por este delicioso xisque. Hum... Tem bom aspecto. Como você percebeu, o xis é o filho bombado do hambúrguer americano, mas com ingredientes mais baratos, muito mais completo e que serve de refeição para um dia inteiro, fácil, fácil. Essa joinha aqui tem muitas variações, mas em geral são 100 gramas de pão que formam um lanche de uns 15 centímetros de diâmetro e que é recheado com tudo o que você imagina. Hambúrguer, milho, ervilha... Tem tão bom aspecto. Gente, eu por acaso, eu acabei de comer, mas isto agora deu-me fome e eu acabei de comer. Para vocês verem o quão delicioso isto parece. Apenas... Hum... Yummy. Fácil, tomate e ovo frio. Cara, se eu vim a chaca pro braço, eu ia amar essa comida daqui, velho. Sério, não. Queijo, presunto, frango, bacon e claro, a famosa maionese verde que cada restaurante tem a sua receita única. O hambúrguer, no caso, pode ter a fama que tem, mas convenhamos que nem sempre mata a fome. A história dele é rápida. Ele veio pra América junto com os imigrantes alemães que embarcavam lá no porto de Hamburgo e ficou conhecido pelos norte-americanos como Hamburg Steak. Ou seja, bife de Hamburgo e se popularizou por ser barato e de preparo rápido. O estrogonofe é outro prato clássico aqui no Brasil e todo mundo acha que ele é só nosso. Mas a verdade é que ele era comida dos czares russos lá no início do século 19. A versão original era com carne cortada em iscas finas que eram douradas e flambadas e que recebiam um tal de smetana em cima, um tipo de creme de leite azedo lá da Rússia. Aí serviam sobre um purê de batatas e com uma salada de repolho, picles, tomate cereja e ervas como acompanhamento. Já no Brasil o negócio ganhou fama nos anos 70 e na época era um prato super sofisticado servido em festas com arroz e batata palha. Ok, não sabia. E gente, eu adoro estrogonofe. Estrogonofe é uma comida muito boa. Eu gosto muito. Eu também já vi várias variações de estrogonofe. Esta tem muito bom aspecto. Com batata em palha eu nunca tinha visto. Normalmente como estrogonofe é só estrogonofe e arroz, sabem? Ou então às vezes com massa. Depende. Eu já vi que os brasileiros fizeram aqui uma variação um bocado engraçada. Perdeu a pomposidade e foi adaptado em diversas versões como com ketchup, molho de tomate, mostarda, com outras carnes como coração, camarão e até peixe. E até numa mezcla com outros pratos como hambúrgueres, pastéis, temaki. Sim, meus amigos, temaki de estrogonofe. Também no X, no salgadinho e em ração para bicho, perfeito? Nunca tinha visto isso. Uou. Ok, gente. Eu estou sempre a descobrir coisas novas nestes vídeos. É impressionante. Eu não fazia ideia disto. Uou. Exatamente normal. Ah, e na pizza? Que estranho, velho. Nunca vi isso. Ok, vocês já estão a ir longe demais. Realmente. Na pizza eu gosto. É bom, hein? E por falar na pizza, essa belezura italiana que alguns dizem ter nascido na China, mas que não faz a menor diferença agora, basicamente sempre foi feita com uma massa fininha, um molho xoxo, não muito pesado e com opções de recheio que se conta numa mão só e ainda sobra um deles. Na Itália, geralmente a pizza é servida individualmente num prato e dizem que não é tudo aquilo não. Aí um belo dia a pizza chegou no Brasil e você sabe o que o brasileiro fez? Ele pegou ela, meteu recheio de cheddar, catupiry e quatro queijo nas bordas, deu umas cinco versões diferentes de tamanhos... Isto é a maior pizza do mundo, não? Oh meu Deus, isto é enorme. Isto são várias pizzas, é? Numa pizza gigante? Ah, mas esta imagem aqui, gente, atrás, aqui assim com o queijo aqui derretido dentro do pão, tem muito bom aspecto, gente. Eu vou ser sincero, eu já tinha visto as pizzas brasileiras antes e parece que tem muito menor aspecto que as pizzas italianas. Eu já comi muitas pizzas italianas, que eu até tive um tempo a viver em Itália e... Gente, tem muito... Os brasileiros eu sinto que pegaram na pizza, que isso era uma coisa perfeita e meteram ainda mais perfeita, com muitas variações abrasileiradas que ficaram ainda melhor. Hum, tem muito bom aspecto. Eu quando for ao Brasil, eu tenho... Mas também tem uma coisa que não vale nem a pena comprar, não? Mesmo não vai ser melhor. Mesmo que comer uma pizza. Eu tenho que ir ao melhor restaurante de pizzas com a velagem. Diga-me aí embaixo nos comentários se vocês conhecem lugares bons para comer pizza, porque eu vou ao Brasil, de certeza. É de ir ao Brasil. Não sei quando, mas vou. E quando for, vou ter de comer uma pizza brasileira. Catupiry e quatro queijo nas bordas. Deu umas cinco versões diferentes de tamanhos, desde as brotinhas individuais até as tamanha família para a galera comer. Meu Deus. E inventou todos os sabores inimagináveis do mundo. Fricassé, churrasco, ovo com batata frita, nachos e cheddar, baiana cheia das pimentas e até pizza de sushi. Uau, pizza de sushi. Gente, a este ponto, isto não é pizza. Isto só tem um formato de uma fatia de pizza, mas não é pizza, é sushi em formato de pizza. Mas pronto, eu vou deixar passar. Mas esta aqui, esta estranha. Ou esta, parece estranha, mas boa ao mesmo tempo, sabem? Como com batata frita, nachos e cheddar. Sim, esta aqui com nachos, parece ser demasiado, sabem? Parece que nem se sente a pizza, parece que é demasiado, demasiado os nachos, sabem? Mas até pode ser boa. Pode parecer esquisito, mas depois quando uma pessoa come, pode ser muito boa. Eu tenho de provar várias pizzas, gente. Vocês têm demasiadas pizzas que eu quero experimentar. Cadê, baiana cheia das pimentas, tem até pizza de sushi, pizza de pétalas de rosa e pizza de borda de pizza. E claro, também tem as pizzas de borda de pizza. Pizza de pétalas de rosa e pizza de borda de pizza. Ok, vocês são demasiado criativos, gente. Eu nunca ia pensar isso na minha vida. Pizza de bordas de pizza. É mesmo uma coisa brasileira. Só os brasileiros é que são demasiado criativos para fazer uma coisa destas. E tem chocolate também. Ok. Claro, também tem as pizzas doces, né? Que dizem que só no Brasil existem. Chupa, Itália. Ah, tão bom. Chupa, Itália. Em Albion, onde quer que você vá ou faça, sua mão... Gente, eu tenho que pausar aquele vídeo porque apareceu aqui a propaganda e eu não quero o prédio radical, né? Então, é isso também. E o sushi? Eis um clássico moderno que divide opiniões, mas que cada dia mais cresce no Brasil. O sushi, japonês, como você imagina, na sua versão original nem dá tanta vontade de comer. É só um arrozinho e um pedaço de peixe e era isso. Nem tempero tem. A galera nem mergulha no shoyu como a gente faz. A única coisa legal é que... A sério? A sério? Aqui eu me orgulho sempre no molho. Tem de ser. Senão fica demasiado cru. Sabem o que eu tô querendo dizer? Fica muito sem sabor. Tem que ser com molho. Que lá eles capricham muito bem nos cortes de carnes, mas... Quem é aí da versão que começou a sushi as coisas aí frito? Eu prefiro só frito. Cru não dá um nojo ainda. Quem é a opção frito e a opção cru ou os dois? Comentem aqui embaixo. É só isso. Aí o brasileiro pegou esse prato, supostamente saudável, e pensou... Não, pera, vou melhorar isso aí, né? O que é que ele fez? Meteu cream cheese no meio, cebolinha, um monte de frutas, inventou o hot roll, que é demais, e como se não bastasse, ainda fez um rodízio para a galera se esbaldar à vontade. Gente, eu já comi sushi assim, mas é porque também agora aqui em Portugal há muitos brasileiros, agora cada vez há mais brasileiros a viver em Portugal. E há muitos restaurantes assim de sushi que até também são brasileiros que são os donos, ou que... Pronto, vocês já estão a imaginar. E, portanto, já fizeram sushis assim, desta maneira. E é muito bom, gente. Realmente é muito bom. Eu já provei e isto tudo está aqui, gente. É tão bom. Vocês pegaram no sushi e melhoraram. Isso é incrível, gente. Vocês têm um dom para a cozinha e comida. Eu não sei como é que vocês fazem isso, mas ainda bem que vocês fazem. Ainda bem que trouxeram aqui para Portugal para eu comer e ficar sempre muito de barriga cheia. Mas o brasileiro não se contenta com pouco porque ele fez o bolo de sushi, o ovo de páscoa de sushi, o hambúrguer de sushi, o sushi no copo e a sushitza. Eu fico imaginando se alguém já inventou o pizza sushi. Uma ideia minha é uma mistura de pizza sushi e x. Olha a ideia. E o croissant, eu tenho certeza que você sabe que ele veio da França só pelo nome, não é? Mas saiba que, na verdade, ele veio de Viena, na Áustria. E pela Europa toda sempre foi sinônimo de café da manhã ou, no máximo, um lanchinho da tarde sem recheio nenhum. E é isso aí que você ouviu mesmo, sem recheio nenhum, acredita? No máximo, uma manteiga para ajudar a descer. Aí o Brasil... Isso aí, né? Para quem é intolerante a lactose, vai amar, né? Sem manteiga. E olhe lá, a manteiga já é lactose, né? E sendo vegano aí é ótimo. Né? Nos ajuda. Porque... Aqui no Brasil não tem isso, não. E claro, né? O croissant aqui no Brasil com recheio, sem recheio, é boa. O brasileiro vê uma coisa dessas e já fica pistola. Que desperdício! Como que ninguém pensou em fazer disso uma refeição. Pois então, nós pensamos que aqui o croissant tem tudo o que se imagina. Que bom aspecto. Gente, eu amo morango em chocolate. Assim, derretido, sabem? E ainda por cima com o croissant, que é um pão mole. É muito mole. Oh! Até fica tão bom. Como é que eu nunca pensei nisto? E agora eu quero comer isto? Eu acho que vou fazer isto em casa. Eu vou ter de fazer isto em casa. Eu até vou tirar foto. Já tirei foto. Ah, eu nunca gosto de me baixar rapidamente. Tudo bem, gente. Foto ou tirada? Foto ou tirada? Foto ou tirada? Eu até tirei foto ao mesmo que eu pôs fazer em casa. Isto é uma coisa que eu consigo fazer em casa. Isto eu consigo. Isto eu consigo. Eu vou muito fazer isto, gente. Eu depois vou mostrar. Eu vou mostrar. Eu vou mesmo fazer isto. Eu fiquei geralmente curioso. O que é comer isto? Dina de recheio. É frango, é bacon, é milho, é chocolate, brócolis. Tem até uma espécie de fast food gourmet do mundo dos croissons. A gente precisa ser estudado definitivamente. Ou esses outros países precisam roubar as nossas receitas para redescobrirem os seus próprios pratos. E o cachorro quente? Quem é brasileiro sabe que aqui a gente coloca tudo que tem dentro da geladeira dentro dessa iguaria. Sim, porque eu vi que até os americanos do cachorro quente é só o pão, a salsicha, as batatas e o molho. Vocês metem tudo. É como aqui em Portugal. É muito bom. É molho de tomate, batata palha, maionese, mostarda, ketchup, milho. Ervilha, queijo ralado, salado e até purê de batata porque aparentemente batata nunca é demais. E tem salsicha também, né? Às vezes uma, duas, três, quatro, não importa, né? É um lanche muito top. Fim de festa no Brasil é regra passar numa daquelas vans estacionadas e pedir o maior que eles têm. Então agora eu tenho que te dizer que o dogão brasileiro põe seus originais alemão e norte-americano no chinelo. Porque por lá é só pão, salsicha e um tiquinho de mostarda. Ah, eles não metem batata palha também. Gente, isso pra mim é muito estranho. pra mim cachorro quente sem batata palha. Extra. Não é cachorro. O quê? Só o pão, a salsicha e o molho? Pois é. Eu lembro de um vídeo que eu reagi sobre isso. Isso é tão cego. É tão mau. Como é que conseguem? Vocês fizeram bem. E nós também. Eu não sei se nós roubámos de vocês ou se também inventámos assim, mas uma coisa é certa. Nós estamos a fazer bem o cachorro quente. Provavelmente vocês vão fazer melhor. Mas pronto. Bitch, please. Onde é que tá a criatividade? Mas falando do pastel, esse é um lanche que nós podemos nos orgulhar e dizer que ele é daqui. Quer dizer, a versão que a gente conhece é daqui e pode ter sido criada pelos japoneses que vieram pro Brasil durante a Segunda Guerra Mundial e se passaram por chineses abrindo pastelarias por aí em volta. Então eles pegaram os clássicos rolinhos primavera e os gyozas, colocaram ingredientes brasileiros e moldaram em formatos diferentes. Depois disso, nem o céu foi o limite quando os brazucas descobriram essa nova maravilha e quiseram testar novos recheios, além dos clássicos carne, queijo, presunto, frango e camarão. Talvez os mais bizarros ainda sejam o pastel de açaí, o pastel de venta, o de polenta, o de feijoada, o de cachorro quente, todos servidos com ou sem borda recheada. E sim, você me ouviu direito, tem gente que foi em borda recheada no pastel. E também nas suas variações individuais ou em rodízio de pastéis? Eu amo o Brasil. E quem... Gente, o pior é que parece tudo tão... Aqui na minha cidade até agora eu não achei pastel com borda recheada, não é? Não sei se tem, né? Quem for aqui na minha cidade, né? Na Paraíba, né? Comentem aqui onde tem e eu vou ver se eu acho. Quisito, mas ao mesmo tempo parece tudo tão bom. Eu não sei explicar a sensação. Sabem quando vocês olham para uma coisa e parece que a comida é estranha e muito má de aspecto? Eu não estou a dizer que parece mal, mas sabem essa sensação? Em que a comida simplesmente é estranha, mas depois vocês sentem que até o sabor vai ser muito bom. É assim que eu sinto que essas coisas todas que ele mostrou são. Eu quero muito experimentar tudo o que está aqui no vídeo até agora. Eu estou a ficar com fome. A comida dos brasileiros é muito boa. Eu quero experimentar isso tudo quando for ao Brasil. O problema é, onde é que está o dinheiro para experimentar isso tudo? Vai ser complicado, mas eu quero experimentar tudo o que der. Quem aqui não é apaixonado por um filé parmeidiano? Aquele bife de gado ou de frango empanado com queijo, presunto, molho vermelho e acompanhado de arroz e batata frita, hein? E esse prato é uma síntese do céu e você vai ficar pasmo quando descobrir que ele nasceu na Itália e que no lugar do filé eles usam berinjela. É isso, é só berinjela empanada com molho de tomate e queijo. Ah, sério? Os mais rebeldes trocam a berinjela por abobrinha ou, sei lá, batata. Isso a gente gosta de viver perigosamente. E que tal os churros, hein? É tão bom. Aquele clássico das carrasinhas por aí em volta nas cidades, polvilhados com açúcar, canela e recheados de doce e de leite. Conhece? Eu sei que conhece. Últimamente estão até mais gourmetizados com rechela, confetes, paçoca, morango, hein? Sim, sim. Eu sempre que vou a uma feira há sempre churros com tudo, principalmente com Nutella. Há em todo lado com Nutella. É muito bom. Eu, por acaso, adoro. É isso e as farturas. Muito bom. E o que mais a sua imaginação puder pensar? Tem até bolo de churros. Churros salgados e ainda barca de churros. Então, essa delícia é bem brasileira, né? Mas saiba que na verdade ela nasceu na Espanha, feita com farinha de trigo e água depois frita e temperada com um pouco de açúcar. Sim. E é isso. Uma massinha sem graça fina, às vezes com um molhozinho pra gente potear dentro. O Brasil é certamente mais legal. O açaí. Sim, sim. O iFood está distribuindo 50 mil bolsas de estudo. Então, os churros originalmente não tinham nada lá dentro? Era só a farinha? Era só isso? Isso é muito estranho. Porque eu lembro já desde que sou pequeno que os churros sempre tiveram chocolate, por exemplo, lá dentro e essas coisas todas. Que estranho. Aí é outra coisa fora da curva convencional. Mas esse, no caso, é bem brasileiro. De um fruto que se encontra principalmente na região norte do país. E se você se pergunta o que ele faz nessa lista, eu te digo. Se em 90% do Brasil se come o açaí como uma espécie de sorvete à base d'água misturado com leite em pó, leite condensado, amendoim, frutas e outras coxitas doces, no norte a galera come com farinha, com carne seca, com peixe frita e várias outras coisas salgadas. Mas eles também gostam de comer na forma doce. Mas só não é a preferência. Ah, sério? Eu, por acaso, aqui ao pé de casa, há um local muito bom para comer açaí. Acho que é o único local bom de açaí que eu comi até agora em Portugal. É muito bom. Eu sempre que vou lá, peço açaí. É um bocado caro, mas eu quando vou lá, de vez em quando peço, o açaí sabe pela vida. O que aconteceu? O que acabou de acontecer? Eu não entendi. Algo não falou nada? Ou isto foi dos fones? Vocês ouviram? Ah, foi a luz que desapareceu. Ok. Não? Ok, era a luz. O que eu estava a dizer? Clássico é o famoso cappuccino, que na Itália é apenas uma mistura de café com leite em proporções iguais. É isso. Só isso. Mas aqui no Brasil é bem mais legal, porque tem chocolate, tem cappuccino gelado, tem preparo em pó para cappuccino, cappuccino com paçoca, marshmallow, gente... Eu tenho certeza que a única coisa que a gente não faz aqui é o próprio cappuccino original, porque de resto... E para finalizar nossa lista, você sabia que o Brasil é o terceiro país que mais produz refrigerante no mundo? O refri, nascido lá no século 17, com a francesa Limonadier, era feito com água, suco de limão e mel. Aí depois de um tempo o inglês colocou água com gás e aos poucos o mundo foi sendo abduzido por esse xarope dos deuses. E no Brasil não foi diferente, porque além da clássica Coca-Cola, da Fanta, da Sprite, todos aqueles que a gente já... Ah, o Guaraná, é o Guaraná. Querem ver? Eu amo o Guaraná. Já conhece? Foi aqui que nasceu o Guaraná, de uma fruta típica do nosso país e que hoje tem diversas marcas vendendo por aí, como o Guaraná Quate e o Guaraná Jesus também, que tem a cor rosa. Mas indo além, temos refrigerante de caju, o mate e couro, que mistura Guaraná, folhas de chapéu de couro e erva mate. Aí tem também a gengibirra paranaense, que é a versão brazuca do famoso ginger ale, que a galera consome loucamente lá na América do Norte. É, certamente o Brasil não é para amadoras, não é? É, eu nunca tinha ouvido falar das outras, a não ser do Guaraná. As outras eu nunca ouvi falar. Só o Guaraná, mas o Guaraná aqui também é muito conhecido, gente. Muita gente aqui bebe Guaraná. Eu quando vou ao restaurante ou ao cafés que tem Guaraná, eu peço sempre Guaraná. É muito bom. Muito bom. Bem, pessoas, espero que vocês não tenham ficado com fome. Ah, eu fiquei com fome, eu fiquei com fome, mas obrigado pelo vídeo, eu gostei muito. Mas fiquei com muita fome. Gente, qual é que para vocês foi a comida favorita? Eu, sinceramente, eu gostei de tudo. A maior parte, por acaso, até se usa aqui muito em Portugal, ou só umas quantas que não. Mas, gente, é muito bom. Eu amo comida. Ver coisas sobre comida, eu nunca me importo. Mas, sinceramente, as pizzas, para mim, é aquela coisa. Eu amo pizza. A única coisa que eu não gostei muito, assim, que ainda estou aprendendo a gostar, é comida japonês. Então, é o único que ainda estou cansado, sabe? Mas me resta. Mas eu estou tentando aprender, né? A comer comida japonês. Então, quando é pizza, eu só pensar em pizza, até fico cheio de fome. Pronto, gente, espero que tenham gostado. Diga-me aí embaixo, qual é que é a vossa comida favorita, e aqui do vídeo, qual é que vocês gostavam de experimentar, se ainda não experimentaram. E pronto, eu, quando for ao Brasil, vou ter de experimentar isto tudo, porque eu fico muito curioso para experimentar isto tudo, porque tem demasiado bom aspecto, não é, gente? E, vamos ser sinceros, a comida é brasileira, portanto, é boa. Né, aqui, por exemplo, você não vai se arrepender. Vai prestar trazendo muitos dinheiros para quase todos os restados, para você conseguir comer as comidas essas que você viu, e aí, regionais. É isto. Quem gostou do vídeo, comentem aqui embaixo, para o que vocês acharam. Deixem like, né? E compartilhem com os amigos e familiares. E até a próxima. Tchau.